A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca E aí na T E aí na T E com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca E aí na T E aí na T E aí na T A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca E aí na T E aí na T E aí na T E com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca E aí na T 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 E aí na T